Dá de moral pro Xabel Ferreira aí, é impressionante. E ainda, ele maltrata a imprensa. Ele dá coxa o tempo todo. Ele dá coxa o tempo todo, que a imprensa não sabe nada, não sei o que. Pô, vamos lá, qual o time de Portugal? Vamos lá, tem dois times lá, né? Porque o resto é time... Portugal são dois. Só, só, desculpa. Só. Vamos lá, o Porto quis ele em três anos. Uma vez só, vai. Uma. Quis. Quis, Cascão? Quis, Ricardo? Não, não. Não. O Benfica quis. Não. A seleção Portugal quis? Não. Então, peraí. Então a gente, ou a gente não entende nada de ele também. O nosso futebol é muito medíocre em tudo, porque o que a gente dá moral pra esse cara é impressionante. Aí os permanecesinhos ficam tudo bravinhos quando a gente dá pau nele. Mas a gente dá muito pouco pau nele, porque ele é monstro aqui mesmo. É bom, ganha tudo. Ganha tudo. Mas quem que é ele? Catar, Arábia. Mas como é que pode? Vamos lá. O Nápoles gostaria de ter um cara como o Abel Ferreira? Desculpa, gente. Então, menos, né? Baixe um pouquinho a bola. Um pouquinho mais de moral pras pessoas que teologiam. Porque é um absurdo a falta de respeito que tem com a imprensa. Quero ver se ele faz isso lá em Portugal. Quero ver se ele dá coice lá na Inglaterra. Quero ver se ele dá coice na Ásia. Dá coice lá no Catar. Família, isso é que é o mais importante para mim agora. Felizmente, eu acho que sou um rapaz abençoado. E agora é isso. É descansar, de esquecer o futebol. Por isso é que vocês virem a minha cara quando eu cheguei e disse, não, não acredito. A minha forma de trabalhar, ao contrário daquilo que alguns pensam, é humanizar o futebol. Esta é a minha, eu já falei várias vezes, é mais do que uma filosofia de jogo, é uma filosofia de vida, uma forma de estar no futebol. Onde todos somos um, onde eu corro por ti, tu corres por mim, onde todos são responsáveis por tudo. E acho que é a vitória disso, é a vitória da resiliência, é a vitória daqueles que nunca desistem, que lutam, sabendo que não vamos ganhar todas, mas vamos tentar ganhar as que conseguirmos. E, infelizmente, tem corrido, ao longo destes três anos, no Palmeiras, muito, muito bem. Formamos um grupo muito forte e isto é tudo fruto do trabalho de muita gente. É um clube muito bem organizado, um clube com muitos recursos humanos muito qualificados. A mim me surpreendeu quando eu cheguei ao Brasil e alguns de vocês já puderam lá estar e ver as instalações. Todos os recursos que temos disponíveis e é, de facto, um clube espetacular. Não, porque a minha vida é um triângulo. CT, o Centro de Treinamentos, o Allianz Parque e a escola das minhas filhas. A minha vida é este triângulo aqui, eu não saio daqui. E, portanto, sei que quando vou a qualquer lado as pessoas me fazem isso, se eu tenho noção, se eu tenho noção. Eu acho que é algo que a história vai dizer, não agora. O que eu gosto mais de ver agora é os palmeirenses felizes, as pessoas felizes. Não só os palmeirenses, acho que, muito sinceramente, o que eu gosto é, porque os brasileiros gostam muito ir a fotos e fotografias, é, 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 trouxedores de outros clubes dizer que não são de Palmeiras, mas que admiram o nosso trabalho, a nossa forma de ser e de estar. É claro, com todos os defeitos e imperfeições que eu tenho, como toda a gente, mas eu acho que eles se reverem nesta forma, nesta forma de ser e de estar no futebol. Muitas vezes os jogadores, quando as coisas não correm bem, são massacrados, são massacrados, são pela imprensa e pelos mídias, infelizmente é assim que funciona, e depois saem daqui e vão para outros países e fazem grandes carreiras, grandes jogos. Futebol, há formas de criticar, há formas de ser agressivo, mas também há formas de ser ofensivo. O chamado Neto teve a audácia de dizer e justificar, perante o PP ser convocado, que o Futebol Clube do Porto e o Benfica no Brasileirão nem acabavam top 4. Meu amigo Neto, vem para Portugal, vem ver um jogo do Benfica, do Sporting, do Porto ou até do Braga, que chegou contra o Real Madrid na Liga dos Campeões e vê as equipas que jogassem no Brasileirão, iriam ganhar, iriam ganhar o Brasileirão.